Vocês sabem qual é a arma mais poderosa inventada pelos seres humanos? Não, não é a bomba atômica. A arma mais poderosa inventada pelo ser humano é esta aqui. Chama-se celular. Ele é muito mais poderoso, ele é muito mais destrutivo. Por quê? Porque ele matou o telefone fixo. Ele matou a TV. Ele matou o computador. Ele matou o relógio. Ele matou a câmera fotográfica. Ele matou o rádio. Ele matou a lanterna. Ele matou o espelho. Ele matou o jornal, matou as revistas, matou os livros. Ele matou o videogame. Ele matou a carteira. Ele matou o calendário de mesa. Ele matou o cartão do banco. E o pior do que tudo, é que ele matou também muitos casamentos. E junto, matou muitas famílias. E aos poucos, vai matar os nossos olhos, vai matar a nossa coluna cervical, vai matar a nossa saúde mental. E vai acabar com a próxima geração. Se não vigiarmos, ele vai matar a nossa alma. Tirando-nos o direito da glória nos céus. Ele ocupou o lugar do terreno cujo tesouro mais caro estava escondido. Ele tomou o lugar da pérola mais valiosa. Ele está tomando o lugar dos nossos pais, dos nossos filhos e do restante da nossa família. Porque ficamos mais tempo com ele, do que todos os outros membros da nossa casa. Ele está tomando o lugar de Deus. Quantas horas por dia você passa em oração? Quantas horas por dia você passa com ele na mão, olhando e mexendo? É fácil saber, ele mesmo te conta. Reclamamos de participar de uma missa dominical que dura aí uma hora, uma hora e pouco. Mas não reclamamos das horas que ficamos aqui. Reclamamos de ler um trecho da Sagrada Escritura. Mas não reclamamos de tudo aquilo que chega por aqui, a gente lê e quer ler mais. Então, repensemos as nossas atitudes, repensemos as nossas escolhas, repensemos o nosso encontro com Deus. Porque dá-se um encontro só da parte dele. Da nossa, não está sendo um encontro tão forte assim. Deixemos-nos encontrar. Prestemos mais atenção nos tesouros que estão à nossa volta. Sejamos capazes de corajosamente abrir mão daquilo que vale pouco para investir naquilo que vale mais. em ae. E aí E aí E aí E aí Obrigado.